Ontem nós falamos de casos de feminicídio, casos em que mulheres são assassinadas. Hoje você vai ver a história de um padrasto que confessou ter matado a enteada a facadas e que durante o depoimento ele acabou sendo liberado pela polícia. Ele não ficou preso mesmo estando em flagrante. Evandro, eu até agora, eu até me omiti de falar alguma coisa por não ter acesso ao teor de tudo. Você conseguiu descobrir por que ele foi colocado em liberdade? Foi nada, foi colocado em liberdade depois de pagar fiança de 10 mil reais. É o que nós temos na nossa reportagem. O Ministério Público, eu até entendi o papel do Ministério Público. E assim, não dizendo que eu concordo, mas o promotor ele menciona que há muito o que ser investigado. Nesse momento, o cabo da Polícia Militar, que inclusive é da nossa região aqui, o cabo Juvencio, ele mencionou que estava receptando e afirma que só foi somente isso, que não faz parte de nenhuma organização criminosa voltada a assalto em estradas, nada parecido. Como ele não tem nenhum antecedentes criminais e a advogada dele na audiência de custódia, inclusive, quis apresentar alguns papéis de conduta ilibada, ou seja, que ele não tem nada que desabone a conduta dele até então, né? Agora isso está na ficha dele, lógico, mas eu digo antes. Ela mencionou também, trouxe documentos, honrarias que ele recebeu na Polícia Militar, por bravura, por comportamento exemplar. E o Ministério Público entendeu que nesse momento ele pode aguardar em liberdade, porque há muito o que se investigar ainda. E nesse momento ele pode continuar em liberdade, porque ele não tem nenhum antecedente criminal. Foi esse o entendimento do Ministério Público. Mas, claro, que ele vai ter que não pode se ausentar da cidade, que ele tem que cumprir uma série de requisitos nesse momento, nada. Evandro, deixa eu ver, eu acho que ou você não entendeu bem o que eu falei, eu falei do caso da menina que foi morta pelo padrasto. Você me trouxe a atualização do caso do policial, daqui a pouco a gente tem a reportagem completa. Mas eu havia falado sobre o caso do padrasto, que matou a jovem a facadas, foi preso pela polícia e na delegacia ele foi colocado em liberdade. A direção me confirmou realmente que ele foi colocado em liberdade. E aí o diretor tinha me dito que você tinha buscado algumas informações que pudessem, pelo menos, clarear um pouco o entendimento do porquê ele foi colocado em liberdade, mesmo após um crime tão bárbaro. Perdão, perdão. Eu estava com esse caso na cabeça aqui, que foi da reportagem que nós comentamos. É a respeito de Cidade Gaúcha que você quer saber, né? Exatamente. Eu tinha combinado alguma coisa aqui com o nosso diretor, a Cidade Gaúcha a respeito da jovem, da jovem de 21 anos. Pois é, Nader, a informação que nós temos, que eu tenho aqui nesse momento, acho que você está até mais atualizado que eu nesse caso aqui que nós temos. Nós temos, inclusive, uma entrevista, mas vamos começar do início, né? Desde o princípio que nós trouxemos essa informação ontem aqui na nossa Cidade Alerta, dessa morte, da morte dessa jovem ali na Cidade de Gaúcha, né? A Islaine Lima Barbosa, de 21 anos, que foi assassinada. Eles estavam comentando, Nader, que o padrasto passou a ser o principal investigado, primeiro porque ele apresentou versões contraditórias, segundo porque ele estava sozinho com a jovem na residência e com o filho dela de apenas 3 anos. E aí eles tiveram certeza, no momento em que câmeras de segurança foram analisadas, ele falou que saiu da casa e voltou, mas nesse momento em que ele saiu e voltou, ninguém mais entrou na residência, apenas ele. E aí, logo depois que ele foi confrontado com as imagens, ele não negou mais, Nader. Ele confirmou que esfaqueou por várias vezes, com diversos golpes, a enteada dele. Inclusive, ela tentou até ali, teve uma chance de socorro, mas acabou morrendo logo depois, Nader. Ele teria matado esta jovem porque, pouco antes, ele teria passado a mão nas partes íntimas dela ali, teria tocado nela de maneira, com má intenção. Você sabe, nesse toque que a gente menciona, as pessoas que estão em casa já podem imaginar. E com medo de ser denunciado, ele logo depois esfaqueou ela. Nós vamos começar com essas entrevistas, Nader, antes de pontuarmos ali os detalhes a respeito de se ele está preso, se ele não está, chamando uma entrevista com uma autoridade policial que está acompanhando esse caso, que está acompanhando a investigação policial a respeito dessa situação. Vamos ouvir a primeira parte da entrevista a respeito dessa morte em Cidade Gaúcha. Conseguimos, finalmente, elucidar, chegar à autoria do delito, a confissão do próprio, então, averiguado. Agora, já vai passar a condição de indiciado. E temos aí todos os elementos, a confissão, como já dito, exibição e apreensão do objeto, instrumento que foi utilizado no crime, uma faca mesmo. Exatamente, uma faca que foi utilizada no crime. E agora estamos formalizando, tudo muito breve. E aguardando os autos dos institutos de criminalística. Para saber exatamente quantas perfurações ela sofreu. Quantas perfurações ela sofreu, exatamente. Análise do local de crime pelo perito, que se fez presente no local também. São lá os importantes para materializar e depois enviar o juízo. E um excelente trabalho da equipe, o tirocínio da equipe de investigadores tem que ser ressaltado. Olha, tem um outro trecho do delegado que a gente estava conversando agora há pouco, que você viu que o Evandro falou ali do que ele teria feito. O próprio delegado afirma, no depoimento prestado ao Sandro ali, já já eu falo dele, o repórter que você ouviu ali fazendo a entrevista, o delegado diz o que esse homem fez contra essa jovem. Repito, ela tem 21 anos, ela é enteada dele, tem uma criança de 3 anos e foi morta por esse vagabundo. Roda aí. Ele apalpou as nádegas dela, uma conduta sexual aí, e ela se revoltou. E diante da reação dela, acabou culminando nesse, no entrever, nessas facadas que ele desferiu contra a vítima. O delegado falou também, por que não prendeu esse homem, mesmo ele estando em flagrante. O que teria motivado ao delegado, sabendo da gravidade de um crime como esse, permitir que esse homem ficasse em liberdade. Vamos ver? O flagrante é uma das maneiras de iniciar o inquérito policial, né? No caso do policial por portaria, não existe a questão de laço de tempo, pode ser até mais de 24 horas ou menos, né? Não é essa questão que define uma situação de flagrante, né? Então, nós obtivemos todas as provas que nós conseguimos, mas isso levou um período de tempo ao longo do lado, né? De horas. A equipe não cessou de realizar diligências e contou com a confissão, né? Ao final do dia, já chegando à noite. Então, entendemos que, no caso de outra modalidade processual, a prisão de flagrante serve, conceitualmente, para evitar que ocorra ataque ao meio jurídico, ao que a norma penal quer proteger, né? E, no caso, já tinha cessado, já tinha dado um intervalo entre isso, né? Então, entendemos que é o caso de outra modalidade de prisão, que é a prisão preventiva, né? Que é o caso. Então, nós vamos aguardar essa decretação, né? Que fica à carga do Poder Judiciário, né? Mas, o Poder Judiciário nosso é sempre, aí, está atendendo com cautela e atenção às nossas representações e acredito que logo tenham uma resposta. Tem um outro trecho dessa entrevista que o delegado deu para a gente. O delegado fala de imagens de câmeras de segurança que ajudaram a polícia a confirmar a autoria do crime. Vamos ver o que ele falou? Óbvio. Aparece um momento que sai da residência e que ele retorna, né? E o momento que começa a movimentação de pessoas em razão do crime ali. Então, aparece o ápice, as imagens são para comprovar o ápice temporal. Que ele sai da residência, retorna e o momento que chega o socorro e as pessoas em razão do domicílio, entendeu? O Evandro Mandadori está ali comigo. Deixa eu só falar com o Evandro Mandadori rapidamente. Eu acabei chamando as entrevistas aqui porque há um delay nesse tempo da matéria e para o Ápice, para o Evandro que está lá na rua com a gente. Por isso que eu já chamei aqui. Mas, Evandro, pelo que eu entendi ali do delegado, quando ele teve toda a informação, quando ele teve todo o andamento do que teria acontecido, já, pelo que ele fala, já tinha passado o período de flagrante, aí cabia a preventiva. Mas, a gente que acompanha casos policiais, eu falo sempre aqui, em um caso de repercussão como esse, a possibilidade desse homem pilotear até a justiça determinar a prisão dele, já que ele é réu, confesso, é quase que 100%, né? Pois é, Nader, eu até assim, não sou formado em direito, mas já tenho uma experiência na área policial, desde o meu início da carreira eu acompanho a área policial. Acredito até que ele poderia ter prolongado o flagrante. Não precisa ser necessariamente 24 horas, pelo que a gente entende, conversando com os delegados, com os advogados, já que as investigações, desde quando o crime começou, não pararam. A mulher, a jovem, a Islaine, foi morta ontem, vamos colocar que foi ontem, Nader, e aí hoje ainda estava talvez dentro do flagrante, as equipes dele eu tenho certeza que não pararam, que justificariam o flagrante, ou até mesmo um pedido de mandado de prisão de urgência, que ele despacha ali para o promotor, que ele despacha ali para o juiz, melhor dizendo, e que poderia reverter no mandado de prisão o quanto antes, não sendo liberado da delegacia, porque essa sensação de que ele foi lá, confessou o crime, foi liberado, nos traz um desconforto muito grande, uma revolta muito grande, Nader. E isso leva a descrédito da nossa justiça. Acredito que um juiz poderia muito rapidamente atender o pedido dele, uma vez que o próprio autor confessou. Você não entende assim, Nader? Sim, e por isso que eu ia fazer outra pergunta a você. No caso, o delegado responsável, não sei se você sabe, o delegado regional responsável pela delegacia de Cidade Gaúcha, compreende por Maringá, o Moarama, qual outra regional que pode ser a regional-chefe dessa delegacia de Cidade Gaúcha, o Evandro? Pois é, eu não conheço muito a região ali de Cidade Gaúcha, né, se o delegado está acumulando muitas delegacias, porque de repente ele tem uma demanda grande de trabalho também, não conseguiu sustentar a situação de flagrante, porque para sustentar a situação de flagrante, ele tem que deixar as equipes sempre a postos, a campo, para comprovar que desde o momento em que aconteceu o crime, eles não pararam, né? Então, por isso, quando chega-se ao autor com 24 horas depois do crime, ou até mais que 24 horas, ele consiga comprovar. Então, não sei qual que é a demanda ali, não conheço muito bem a região ali de Cidade Gaúcha, se é uma cidade próxima, maior, que é responsável, ou se o delegado é de Cidade Gaúcha e corresponde a outras cidades menores, né, da região, nada. Aquela região ali, sou sincero em dizer que eu não conheço muito a parte da Polícia Civil. Olha, vocês devem estar percebendo que eu estou tomando muito cuidado em fazer ou tecer qualquer comentário sobre isso, e muito menos até julgar aí o delegado diante do que ele falou. Até porque eu não tenho absoluta certeza do horário do crime, da notificação do crime. Então, qualquer coisa que eu venha falar aqui, eu posso estar cometendo um erro grave. Então, o que nós vamos fazer? Eu acho que é a prioridade da minha parte, da parte da produção, que a gente tenha total acesso a qual horário da notificação desse crime para a polícia, qual horário que a polícia teve as informações de quem seria o autor desse crime. O delegado disse que ele é confesso. Eu entendo que mesmo ele estando fora do flagrante, mas diante de um crime como esse, o próprio Ministério Público poderia, junto com a delegacia de polícia, tomar algumas medidas. Então, nesse caso, vamos tentar entender antes de prejulgar. Tem muita gente mandando mensagem. Olha, poucas vezes eu ouvi tantas mensagens chegando aqui, falando sobre essa questão. Mas a gente vai tentar entender primeiro o que de fato aconteceu para aí a gente poder falar com propriedade. Como a cidade de Raúl chega a cerca de 140 quilômetros daqui, fica difícil entender tudo. Mas se o delegado quiser falar conosco, a gente tentou falar com ele, não foi possível ele atender a ligação agora à tarde. Mas se amanhã ele quiser falar conosco para explicar para a população por que esse homem não ficou preso, eu acho que vai ser de muito bom agrado. Para que não passe para a população essa sensação de falta de comprometimento com a segurança ou colocar um assassino, confesso, atrás das grades. Fechado, Evandro? Se você tiver alguma novidade, manda e pode chamar a gente aqui sobre esse caso que a gente abre espaço. Fechou? Eu faço esse compromisso, inclusive, até de conversar com o delegado, porque eu também quero entender. Não estou aqui julgando ele, mas que nos causa um certo desconforto, essa questão de ter sido liberado, Nader, mesmo confessando, e não só liberado um suposto assassino, mas também ter liberado um possível abusador, já que ele teria matado para que a enteada não denunciasse ele. Não estamos falando só de um crime que está sendo investigado, estamos falando de dois, de dois crimes repugnantes. Então, acredito que é importante a gente falar com o delegado para entender o que ele passou ali, quais são as circunstâncias dele, para ele trazer a versão dele também, sem dúvida alguma, sem a gente julgar aqui, sem o conhecimento. É, eu entendo que não só o crime praticado por ele, mas também ele tentou despistar o trabalho da polícia quando ele se apresenta como uma das pessoas que tenta socorrer essa jovem. Ou seja, ele cometeu outros crimes, além da morte da jovem, ele chama a polícia, dando a entender que não foi ele o autor do crime, e depois ajuda a socorrer a jovem, dando a entender que naquele momento quer que a jovem sobreviva. Então, esse homem precisa... A gente precisa tentar entender muita coisa desse caso para que a gente não faça um pré-julgamento aqui e depois tenha que vir pedir desculpas. Vamos buscar entender esse caso e você vai ficar sabendo, com certeza, tudo aqui. Você vai ficar sabendo aqui na Cidade Alerta. Eu já recebo a informação de que a cidade gaúcha corresponde ou é subordinada à Cianorte. mais a regional de Cianorte ao delegado regional de Cianorte. É isso? Ou a delegacia de Cianorte? Mas a regional é de onde? É essa a pergunta que eu quero, porque eu acho que nesse momento é preciso que a gente fale com o delegado regional sobre esse caso também, para que a gente possa entender. O nosso compromisso é sempre com a verdade e eu sempre deixo muito claro aqui. Busco sempre falar, muitas vezes, com o coração, mas tendo a razão como motivo principal. E por isso falei aqui, eu ia tomar todo o cuidado para saber exatamente do que estava acontecendo para que a gente não cometesse o erro de falar uma besteira para você. Coloca a imagem da jovem que foi assassinada pelo padrasto de forma covarde, um bandido, um vagabundo. Coloca a imagem para mim desse cara. Eu não vou falar com ele agora, eu só quero colocar a imagem só para trazer a informação em primeira mão para você. A jovem que foi morta e que você... Eu disse ali, nessa imagem que a gente cobriu, aparece o assassino tentando salvar essa jovem, 21 anos, banho de uma criança de 3 anos de idade. O cara passou a mão no bumbum dela, nas pernas dela, ela gritou com ele, ele é padrasto dela. Ele sabendo que ela ia denunciar ele para a mãe, o que ele fez? Deu várias facadas nela. Sabe o que aconteceu agora? Em primeira mão para você. E aí, por isso que, quando eu digo que a gente tem que trabalhar de forma honesta, com muito respeito ao trabalho de todos, o delegado acaba e acaba de nos confirmar que esse vagabundo, esse assassino, acaba de ser preso com o mandado de prisão expedido pela justiça. Depois que falamos aqui no Balanço Geral, ao meio-dia, de que ele havia sido colocado em liberdade, a justiça imediatamente se movimentou com o pedido de prisão que foi expedido. e agora há pouco, há cerca de dois minutos, o delegado nos comunica que os policiais da delegacia cumpriram o mandado de prisão. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, eu vou para o intervalo comercial, você que estava acompanhando o Cidade Alerta, o delegado está comigo no telefone? Então espera aí, não vou para o intervalo, coloca a imagem da jovem comigo. Antes de mais nada, doutor, eu quero aqui agradecer a responsabilidade do senhor em passar para o público de forma clara o que de fato aconteceu e agora o senhor acaba de prender o homem que é réu, confesso, de matar a enteada. Boa noite para o senhor. Boa noite, como vão? Exatamente, acabamos há alguns minutos de executar que cumpriu o mandado de prisão que foi decretado prontamente pela justiça aqui de Cidade Gaúcha, conforme eu já havia mencionado, após análise do Ministério Público também e ele está estava na residência da mãe e equipe diferenciando simultaneamente no distrito de Moarama, onde poderia ter parentes, mas estava na residência da genitora aqui em Cidade Gaúcha e prontamente se entregou e já está à disposição da justiça e entrega ao departamento de polícia penal. Doutor, eu quero mais uma vez, eu até agora há pouco, há poucos minutos, ainda dizia, queria entender por que ele havia sido colocado em liberdade na entrevista, eu disse que já não estava mais no flagrante, por isso não podia segurá-lo, e aí a gente, como não sabia o momento do crime, a gente ficou quieto, tanto que falei agora há pouco, quero aguardar para saber exatamente por que não foi preso no momento em que prestou declarações, porque a informação que nós tivemos do senhor mais cedo é de que ele é réu confesso, ele assumiu a autoria para o senhor, não é? Isso, isso foi num segundo momento, nós demoramos horas fazendo levantamento de exigências, praticamente o dia inteiro, ele, quem teria acionado e em tese feito o primeiro atendimento lá no local, e naquele momento ele não era confesso, naquele momento ele se passava por uma pessoa que não sabia o que tinha acontecido no local dos fatos, foram chegando populares, vizinhos, demais policiais, ambulância, e até então de forma alguma ele confessava, mas diante dos elementos que nós fomos juntando ao longo de todo o dia de ontem, realizando diversas diligências, buscando câmeras de segurança, enfim, ele não teve como negar, então aí sim resolveu nos admitir o crime, mas isso não foi de imediato. doutor Lucas, vamos fazer o seguinte, como já são 19h07, quase no termo do programa, amanhã nós temos o Balanço Geral, temos mais o Cidade Alerta, a nossa equipe vai gravar vídeos com o senhor, entrevista gravada, ou até mesmo falo com o senhor ao vivo do Balanço Geral e do Cidade Alerta amanhã, para a gente falar mais sobre esse caso, mas eu quero aqui agradecer a informação que o senhor acaba de nos passar, e estamos aliviados em saber que esse homem, esse monstro, está agora atrás das grades. Parabéns aí ao trabalho dos policiais, e ao trabalho do senhor e toda a equipe da delegacia. Obrigado, nós agradecemos e ressaltaram, a equipe não parou de diligenciar nem por um instante, e a gente sabia que prontamente o Poder Judiciário, como de praxe, o Ministério Público aqui atenderiam a representação da prisão dele, e estavam confiantes que em poucas horas a gente ia dar cumprimento, então era muito tranquilo falar que ele ainda estava solto, mas que já seria colocado sob custódia da justiça. Está certo, doutor, mais uma vez, muito obrigado. E amanhã no Balanço Geral e no Cidade Alerta nós vamos ter entrevistas com o delegado falando da prisão desse homem e até mesmo da possível imagem do momento em que ele é preso pelos policiais. Mais uma vez, doutor, muito obrigado, boa noite ao senhor. Boa noite a todos. Está aí o motivo da gente ter tomado todo o cuidado na explanação ali, você sabe que eu muitas vezes falo, acabo tendo até ações exacerbadas, mas nesse caso, por que tomei tanto cuidado? Porque não era possível que num crime tão bárbaro esse homem fosse ficar em liberdade. Então está aí, ainda bem que tomamos todo cuidado nesse caso, porque imediatamente o delegado vem com a prisão dele. Já pensou? Se a gente aqui fala um monte e tal e tal e de repente, o cara está preso. ó, meu anjo da guarda é forte, né? Fala sério.